Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do narrador do Cadeste. E hoje vamos continuar com a nossa Copa do Mundo, mas antes de começarmos, clique no card aqui em cima se você não viu o vídeo anterior. E não se esqueça de se inscrever no canal do Passe de Bal, porque ele tá me dando uma moral com as tangues e divulgar ele é o mínimo. Se já fez isso tudo, desce o dedo no like e bora pro vídeo. Bom, como vocês podem ver hoje vamos encarar a França e Espanha, para fecharmos a fase de grupos. Espero que essa seleção não me decepcione, igual essa seleção de 2018 que tanto dizia o Exa. Agora chegou o momento mais esperado da Copa. O troco por 98, vamos amassar esses arrombados. Porque quem gosta de ser vice é o Vasco, meu Deus, eu tava otimista até ouvir o nome dessas lendas. Retiro o que eu disse. Os caras vieram com um timaço, esse jogo vai ser de arrepiar os cabelos do Rá, a bola ainda vai rolar. O que? Ah, então eu devo ter sonhado que o Brasil já tinha sido penca. Lá vem o primeiro ataque do Brasil, domínio Roberto Carlos e um míssil que o goleiro nem viu a cor da bola. É isso que eu gosto de ver, rouba a bola e contra-ataque lá vem Cafu. Vai Cafu pelo amor do pai. Faz miséria. E fez. E é dele. Do cara que vai levantar a taça do penca. Lá vem o Zidane, que segundo a mídia, é o melhor jogador do campeonato. Mas com o Roque Júnior inspirado vai passar nada. Passe perigoso para a cadela, mas duvido que ela vai alcançar. Tá, pode ter alcançado, mas... Jesus, agora não passou nem agulha. Vacilo recebe a bola e dá um passe pra deixar Rivaldo de cara com o gol. É hora de se redimir. Faça essa porra logo. Esse cara tá de sacanagem? Por que ele foi convocado? Hashtag Rivaldo Out. Lá vem o Roberto Carlos com mais um mício. Mas o pé dele tá mais torto que a peça do DJ Rogerinho. Para a música que lá vem a cadela. Cruzamento pro T. E que cabeceia pra linha de fundo. O coração quase parou, mas passa bem. Lá vem o Rivaldo pra fazer um dois e bater pro gol. Lá vem cruzamento. Rivaldo passa por ela e Ronaldo tenta bater para o gol. O goleiro espalma e o gordinho tenta de novo. Sobrou pro Rivaldo é só fazer. Jesus amado. Inacreditável. Eu só acredito porque eu tô na RAM. Para a música que vem eles de novo. Cruzamento e cabeçada do trezegeque para na trave. Tira daí arrombado. Ah não. Tira. Tira. Ah! Boa Marcos Teresteden. Eu acho que eu tô sonhando. Não acredito que o Penta já é realidade. Hoje a seleção jogou o fino do fino, mas é uma pena que Rivaldo tenha sido o melhor zagueiro deles. Mas agora não importa, porque segue o líder da merda toda Por fim vamos enfrentar a Espanha pra decidir esse grupo logo E eu quero mais aqui se foda Quem vai ser eliminado, o bagulho é o Brasil Passage Chega de conversa fiada, porque é hora de separar criança dos adultos Falha na saída de bola da zaga, que sobra promovientes fazer Rola um desespero, porque nesse momento a Espanha e França vão se classificando Bola sobrada pro gordinho que vai fazer Uau, mas ela explode na trabe Denilson também experimenta de longe é Uau, também pega na trabe, e depois gordinho erra um chute raro Lá vem Rivaldo Bela jogada, mas se não fizer vai ser chamado de baitola pelo resto da vida Só assim Graças a Deus, e é dele, baitola Com, digo, cabeça de lâmpada Passe do cabeça de lâmpada para gordinho que explode a bola em cima do Cacias Cruzamento do Roberto para o Rivaldo Meu Deus, hoje tá jogando demais, nunca critiquei Ah tá, nem vem com esse papinho arrombado Olha esses brasileiros maravilhosos tabelando Faz essa Ronaldo O que? Ah tá, não me dá mais esses sustos E tá lá, gordinho saliente de virada Aí depois do gol o Roque Junior vem e dá um vacilo desse Vacilão vai pro banco cedo Decida do Cafu pra explodir em cima do goleiro Mas o gordinho tava esperto e fez o gol do Penta Ops, classificação E tá lá, é gol do artilheiro da seleção E do meio de campo mesmo tenta o Roberto Carlos Achando que tá no PS2 Lá vem o Raul passando a banda no Emerson e é falta Não é seu juiz Juiz? O que? Vai se ferrar? Essa é a desvantagem de estarmos em 2002 Não existe árbitro de vidro Porque se isso tá liberado Então a gente vai ter que começar a levantar esses caras também Ha! Mas eles tiveram muita sorte que já tava acabando Senão já iam começar a ver Jesus Mas o que importa é Que estamos classificados junto com a França E nada mais acaba com meu otimismo Mas é claro Só porque eu falei Veio logo a Alemanha pra enfrentar a gente nas oitavas Mas enquanto o Tetra for maior que Tri A gente não deve temer Mas então é isso galerinha No próximo vídeo não percam o jogaço pelas oitavas da Copa do Mundo Comentem o que acharam e não esqueçam do like Foi e que Deus seja brasileiro E aí